Música 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 Quem é aquele homem com chapéu tampando a cara Vestindo seu terno branco, sambando na madrugada É o amigo, companheiro de batalha, protetor dos meus caminhos Que te guia pela estrada É o morano, companheiro de protetor Que me deixe de curar a estrada, não é de morro Música 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 Música